Música PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Hoje, acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Muito boa tarde, PUC TV Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, agosto já era e enfim, demorou, mas aconteceu. O Goiás voltou a vencer no Brasileirão e com 3 gols do Eric, vençou o Atlético Paranaense no Serra Dourada por 3x1. E também vamos comentar a derrota do Atlético fora de casa na sexta-feira contra o Santa Cruz. E no próximo jogo, o Atlético continua sem o Márcio. Muito boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no PUC TV Esportes. O Goiás venceu o Atlético Paranaense, André, ontem por 3x1. Venceu, mas te convenceu. Você viu alguma melhora em relação às rodadas passadas ou não? Foi para o Atlético Paranaense, realmente é um pouco abaixo do Goiás. Mesmo nas derrotas, o Goiás não jogou tão mal. E ontem ele conseguiu se impor em cima do Atlético Paranaense. É lógico que, tecnicamente, inferior a todos os outros times que o Goiás tinha enfrentado nessas 5 derrotas. O Atlético Paranaense também tem um time jovem. Assim como o Goiás, que talvez seja o time mais jovem do Campeonato Brasileiro. O time que mais está aproveitando os jogadores da casa. Ontem, nada mais, nada menos do que 6 jogadores participaram do jogo e 5 foram titulares. E o destaque da partida foi o Eric, em prata da casa. Fez 3 gols na partida e nos 3 gols ele teve competência e sorte. A sorte caminha sempre junto com as pessoas competentes. E o Eric teve essa estrela no jogo. Olha só, isso aí foi um golpe, um lance em que ele contou também com a sorte do goleiro ter a sua visão obstruída. Dois zagueiros não alcançaram a bola e ela passou entre os dois. Esse aí, a bola tocou no jogador do Atlético Paranaense. Nota lá, Luciano. Tocou. Tocou no jogador do Atlético Paranaense e foi para o gol. E no terceiro gol também houve o toque no jogador do Atlético Paranaense. E o Eric estava merecendo uma atuação como essa, já que ele vinha se destacando nos outros jogos do Campeonato Brasileiro. Realmente, ele é um destaque na competição. André Odrupes que colocou, como você já mencionou, 5 jogadores da base do Goiás. É arriscado jogar com 5 jogadores diante de um time grande? Vamos supor, jogar contra o Inter, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, que estão no G4? É arriscado, tanto é que perdeu a maioria desses jogos. Desses que você citou, o Goiás só ganhou de São Paulo. É. Então, é arriscado. Mas, a médio e longo prazo é bom. Por quê? O seu time fica mais barato, você tem condições de investir depois em uma ou outra contratação de referência, uma contratação de peso. E os jogadores mostram o potencial e o clube tem a possibilidade de ganhar dinheiro. E agora, confira as ofertas do Tático. Quero economizar de verdade? Anota aí as ofertas do Tático, barato todo dia. Olha só, biscoito recheado, gulosos, balduco, 140 gramas, R$ 1,07 a unidade. O empanado de frango stick perdigão, 100 gramas, R$ 0,58 a unidade. O ar-chocolatado em pó choucal, predileta, sachê, 800 gramas, R$ 3,97 a unidade. O creme dental Colgate, máxima proteção anti-caris, 90 gramas, R$ 1,38 a unidade. Shampoo ou condicionador Estúdio Hair, 250 ml, R$ 6,95. O lava-roupas líquido Tuf, roupas finas ou baby, R$ 1,629 a unidade. Sabão em barra gliceminado neutro IP, 5 por 1, 1 quilo, R$ 3,45 a unidade. O suco pronto Maratá de 1 litro, apenas R$ 1,95 a unidade. Amaciante Proeza, 2 litros, R$ 2,95. Coxa com sobrecoxa de frango resfriado, super frango, R$ 3,29 o quilo. Óleo de soja Brejeiro, 900 ml, melão comum ou maçã gala, R$ 1,99 o quilo. O açúcar cristal Ecoçúcar no pacote, apenas R$ 4,94 o pacote de 5 quilos. E na sexta-feira, no Arrudo, o Atlético perdeu para o Santa Cruz por 2 a 0. O Santa Cruz, que é o quinto jogo que ele não toma gols. Então, o Atlético vai jogar contra o Boa na próxima rodada. E já temos novidades aí para o próximo jogo. Agora, o ruim é que o Márcio continua de fora. O ruim é que o Júnior Viçosa continua de fora. E o Jorginho continua sem aquele meio de criação. Nas rodadas passadas, ele era um e hoje o Jorginho é outro. André, a gente pode esperar uma vitória do Atlético no Serra Dourada na próxima rodada. Ou se continuar com esses problemas, não dá para você prever isso. Eu acredito que o Atlético sofreu um pouco com os desfalques. Mas o Atlético vinha com um padrão bom de jogo, aí perde um jogador de cada setor. Isso faz diferença. E o Atlético, com certeza, sentiu isso, por exemplo, no jogo contra o Santa Cruz. Apesar disso, a derrota lá foi normal. Ela pode acontecer. Perder para o Santa Cruz em Recife é normal. É isso aí, o Vila, né? A novidade do Vila é que o Vila continua os treinamentos. O próximo jogo será contra o Luvedense, já no sábado, início do segundo turno da Série B. E é isso, né, André? É isso aí. Aguardar agora para ver. Só esperar o Vila ser rebaixado matematicamente. Nossa, então tá. Uma ótima semana para todos vocês e em seguida, PJ Goiás.